Cansado de esperar Errar e de infão tentar Com uma voz eu ouvi Com uma voz eu ouvi Farei do teu deserto um jardim Estava aqui me lembrando de quando éramos noivos Namorando, olhando as estrelas Em frente da casa de meu pai Pois é, bons tempos Mas é isso O que será que vai acontecer com as nossas terras imediatas? Agora elas pertencem aos gêmeos de seu pai Eu não estou preocupada exatamente com as terras Mas um local onde minha mãe está sepultada Meu pai, ele queria tanto ser sepultado ao lado dela Mas é isso Eu sei que estamos indo para Cana E eu fico feliz com isso Mas eu Eu queria manter as nossas terras em boas mãos E também Os lugares onde meu pai trabalhou A vida toda Tanto carinho Ali eles casaram Eu Eu nasci Minhas irmãs Claro, entendo Você falou que as terras ficam com os genros Mas se o Manarim morreu E você é o único genro Que não vai poder morar em Midian Você está se esquecendo de um outro genro, Zébora Outro genro? O rei Balak, marido de Bethânia Eu não tinha pensado nisso Você e o rei Balak Vocês são Vocês são concunhados Somos É muito estranho, não é? Eu também levei um tempo até me dar conta Cada vez mais me convenço Que essa história está muito mal contada Também acho O Getro jamais Jamais consentiria com esse casamento Não o Getro que conheci Não Talvez seja uma aliança forçada Talvez até mesmo Talvez até mesmo Fala, Moisés Talvez até mesmo o Balak Tenha mandado matar seu pai Será? Bethânia é casada com o assassino de nosso pai? É possível Nós não podemos reagir sem provas É uma situação muito delicada Principalmente porque envolve, entre outras coisas A própria segurança de Bethânia Mas e agora? Não vamos fazer nada? Eu precisaria investigar pessoalmente O que eu só poderia fazer Se Deus assim determinasse, Zípora? Não, Moisés Eu não vou conseguir ter mais sossego Calma Calma, meu amor A verdade vai aparecer Mais cedo ou mais tarde Ela vai aparecer, Zípora Esteja certa disso E o que vamos fazer com as nossas terras? Nós vamos pensar no... No que fazer Também com calma Você está bem? Meu amor, eu... Eu não sei o que seria da minha vida sem você ao meu lado E o que seria da minha sem você? Eu queria evitar que tal coisa acontecesse Mas a hipnose falhou O rei e a rainha não vão se arriscar mantendo essas duas crianças no palácio Mas que mal eles podem fazer? Agora nada Mas vão crescer E quando virarem adultos Me diz uma coisa Eles sabem? Sabem do que? Não se faça de boba As crianças sabem que o rei matou o pai deles e tentou matar o avô? Não, Palão Elas não sabem de nada Se tivesse entrado na mente dos dois Teria certeza se está falando a verdade ou não Mas não entrou E quer saber? Ainda bem que nada mudou na cabecinha deles Não ia suportar vê-los sem passado Sem memória e manipulados por você É justamente porque continuam com umas lembranças Que devem ficar longe daqui Eu não quero os meus sobrinhos longe de mim Eles são a única coisa que me resta Raciocine Crianças não conseguem esconder segredo por muito tempo, Betânia Pense nisso Mas é claro Se não sabem de nada, como disse Estarão seguros